Música Eu sei que a sua vida não é fácil Mas eu sei que você tem muita coisa pra deixar Mas Jesus quer ajudar você Apenas aceite Ele como seu salvador Ele está fazendo a minha história O Senhor é a sua vida Amor está a sede de uma pessoa 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 Onde está uma pessoa que deseja voltar para Jesus? Onde está uma pessoa? Eu vou esperar uma vez que eu estou aqui. Jogando. O seu coração está batendo muito forte. Suas pernas estão pregando o tanto. Você sabe que eu estou aqui pensando que eu estou aqui no caso. Você sabe que Deus está contando com você. Não falta mais alguém chegar aqui na frente. Ô Senhor! Aleluia! Aleluia! Veja, por favor, o que é que me pega? Pode estar dizendo que é uma batalha espiritual. Não é que você não pode ficar sentado na água. Todas as pessoas trazem a que está certo. E mais uma pessoa. Vocês dois querem acertar Jesus hoje. Vocês dois. Vocês querem acertar Jesus? Chamei. Veja. Vocês dois. Eu vou te mostrar vocês. Fique aqui. Fique aqui do meu lado, por favor. Vamos lá. Vocês estão nos dizendo que todos. Aleluia! 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 O meu rapaz é o mesmo Porque a glória de Deus Está nasceu a mim Não se preocupe com nada Não se preocupe com nada Não se preocupe com nada Que vontade de chorar Que vontade de chorar Que vontade de chorar Que vontade de chorar Se tiver mais alguém aqui E quando eu chegar lá na hora você pode vir Vocês que querem que eu mora com vocês Quando eu chegar lá na hora aqui na frente você pode vir Agora Eu te aceito Eu te amo os pecados escreva o livro da vida ressalva os donos dela Senhor ressalva os donos dela agora Senhor enchendo a tua presença enchendo o teu poder Senhor a terra a terra a terra o poderoso o poderoso o poderoso o poderoso ela está chorando na tua presença eu estou aqui dela agora toca a gente restaura nova e enxerga agora e agora e agora e agora e eu vou para o Senhor perdoe os meus pecados escreva meu nome no livro da vida o poderoso o poderoso o poderoso caia por dela todo espírito de enfermidade todo espírito de doença eu estou na a contra o poderoso o poderoso o poderoso Faz a Tua vontade, meu irmão Não deixe que ele se perca do caminho Mas conduza-o a Tua vontade Em nome de Jesus Salvador, inventou os teus pecados Escreva o meu nome No livro da vida Dessa vez eu vou fazer O nome de Jesus Ele será o profeta de Deus Encheu, encheu, encheu O nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia, Senhor E o nome de Jesus Perdoe os teus pecados E mesmo depois Estrela, meu nome O livro da vida Que me limita Que me limita Para a vida dele Aconteçam Que ele prospere No reino espiritual E bom de Jesus Perdoe os teus pecados Perdoe os teus pecados Perdoe os teus pecados Escreva o teu nome O livro da vida Que me limita no mal Que me limita no rio Que me reúna Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.